Seja bem-vindo cada um de vocês aqui no programa Com Fé Venceremos, da TV Evangelizar. Nesse momento que você está aqui, é porque Deus te mandou. E quando Deus te manda, Ele te apresenta a mulher mais poderosa do mundo. A mulher que ninguém consegue enfrentar, Nossa Senhora de Guadalupe. Ela está comigo nesta manhã para refletirmos com cada um de vocês sobre o tema. Clamamos as nossas vitórias. Ela que pisou na cabeça da serpente. Pisou. Olha, você sabe, quando alguém está pisando, essa pessoa é vitoriosa. Essa pessoa é forte. Hoje, com textos bíblicos, vamos refletindo sobre como poderemos, poderemos, clamamos as nossas vitórias. Você merece clamar a sua vitória. Você foi criado para clamar e declarar as suas vitórias. Estou muito feliz que você está aqui. Eu sou padre Maxwell, de Gana, na África, da Comunidade Católica de Vinoleiro, em Governador César Ramos, na Acidiocese de Florianópolis. Você já está sabendo que eu, com meu sotaque, não sou brasileiro. Eu sou ganense africano, aprendendo a sua língua. A língua que é muito forte, muito boa para aprender. Meio difícil, porque é diferente, mas estou nessa. Hoje, eu quero refletir contigo, com este tema que eu já falei, clamamos as nossas vitórias, junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe, eu escolhi estar na frente dela, porque eu sei que ela tem o meu apoio, está me apoiando, apoiando na minha missão, porque o dia que eu vim fazer missão aqui no Brasil, o dia que eu pisei na terra do Brasil, foi o dia de Nossa Senhora da Guadalupe. E olha, que coincidência, providência de Deus, providência divina, que hoje estamos aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Teve evangelizar, meu Deus. Então, é o momento de vencimento, é o momento que vamos clamando as nossas vitórias. Pega a sua Bíblia comigo, olha, fica grudado, fica bem ligado. Não saia, olha, você precisa ouvir essa mensagem. Você sabe como clamar a sua vitória? A Bíblia nos conta e nos mostra. Eu vou te mostrando como fazer isso. Eu vou te mostrando o que a Bíblia nos diz e nos ensina. Aleluia, aleluia. Estou muito feliz, estou muito empolgado em te trazer essa mensagem bíblica que nos leva à fé. Porque nesse programa, sempre com fé, venceremos. E esse texto bíblico, com fé, vamos vencendo dia após dia. Pega a sua Bíblia comigo. Eu tenho essa tradição de CNBB e com a editora de Canção Nova. Eu pego isso para nós lermos juntos. Talvez você tenha diferente, mas todas são Bíblias. Ok. Vamos no nosso texto bíblico, clamando as nossas vitórias. É o seguinte, gente, há leis espirituais e princípios que governam as coisas físicas. Então, o que eu quero dizer é que o mundo físico que nós vivemos é controlado do mundo espiritual. O mundo espiritual tem a influência muito grande. Esse mundo espiritual inclui as nossas emoções, nosso espírito também, porque o nosso espírito que sempre tem a ligação com Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, ele comunica pelo nosso espírito e o espírito vai governando nossas almas e nossos corpos para nós funcionarmos aqui na Terra. Então, se liga comigo, escutando com o seu espírito para conseguir dominar, controlar, conseguir ordenar as coisas acerca de você neste momento. Abre comigo o livro de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 4. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Olha aí, você vai entender bem. Olha aí, o salário dos trabalhadores, estou rolando um pouquinho, dá para entender. Trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós deixasse de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores, chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Estamos ouvindo como os salários dos trabalhadores e os trabalhadores mesmos. Estamos escutando dois tipos de gritos. O grito daquele dinheiro, o dinheiro mesmo estava gritando. O dinheiro que deve ser pago aos trabalhadores está gritando. Olha, vai, isso é para trabalhadores, vem para trabalhadores, vem para trabalhadores. O dinheiro em si está gritando. E até mesmo os trabalhadores também estão gritando. O que significa isso? É um clamor para ter um favor, favor do seu chefe, favor do seu senhor. Então, nesse momento, nós estamos declarando para cada um de nós, nesse momento, que você precisa de dois momentos que você vai deixar você mesmo declarar até as coisas acerca de você começarem a gritar, gritarem e pedindo seus clamores. Por exemplo, se você, dentro da sua alma, seu espírito, você disse que, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou vencer, dentro de você, esse espírito levantar, o que vai acontecer? Você vai portando roupa bonita, você vai ver que a sua roupa também fica bonita, está gritando. Ah, sapato, vai gritando. As coisas acerca de você gritarão e vão mostrando como louvor dentro de você está afetando as coisas acerca de você, aos seus redores. No contrário, acontece quando você não chama, não clama as suas vitórias, não clama as suas alegrias, não clama os seus vençamentos. Se você não fizer isso, tudo acerca de você também estarão murchos, estarão caindo, estarão afetados com as suas emoções. Seu espírito murchado vai afetando coisas acerca de vocês também. Você está vendo que a sua realidade está afetando o seu filho? A sua realidade está afetando o seu marido? A sua realidade está afetando a sua esposa? Clame a sua vitória, dizendo que eu estou saindo nessa. Eu quero ser vitoriosa. Esse programa, com fé venceremos. É a fé, na fé que nós clamamos nossa fé, nós clamamos nossas vitórias, nós clamamos nossas vitórias nesta hora. Eu não sei o que você está passando, mas eu conheço um caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho, ele é o vencedor. O caminho é o caminho que Maria passou. E esse caminho, você precisa tomar. Clamamos nossas vitórias. Amém? Aleluia! Clamamos isso em nome de Jesus. Clamamos mais. Clamamos para frente. Clamamos com todo poder, com toda força, com toda alma que temos em nosso corpo. Amém? Olha, quando você, então, você está vendo que clamando as vitórias afeta nossos íntimos. Quando flui de nossos íntimos, do nosso espírito, que tem a ligação com Deus, que está sujeito ao poder de Deus, está sujeito à influência, à autoridade de Deus, você ficará em pé. E todas as coisas acerca de você estarão em pé. Até seu dinheiro vai ficar em pé. Até a sua casa vai ficar em pé. Até seus filhos, esposos, o meio ambiente vai ficar em pé, clamando para você. Nesse momento, você precisa declarar essa vitória sobre você. Não fica murcha, não fica abalada, não fica derrotada. Começa, começa nesse momento. Tudo que se começa bem, vai terminar bem. Começa hoje, não é amanhã. Você gosta de transferir as coisas, você gosta de dizer que, ah, deixar para amanhã. Não deixa, é agora. Clame. Clame a sua vitória. Clame a sua vitória. Clame as nossas vitórias, porque vitória é nosso. A vitória é nosso, é para você, nesse momento. Se você está aqui, nesse momento, é nesse momento que você tem que começar. É nesse momento, nessa hora. Não deixa para amanhã, não. Não deixa. Ai, ai, não deixa. Você está deixando? Não, não, não. Olha, levanta, levanta. Acorda. Acorda. Meu irmão, minha irmã, é você. Você. Não, não, não. Não, não. Algo está dizendo, algo está fazendo você desistir. Não, não, não desista. Fala para você mesmo. Fica comigo. Oh, glória a Deus. É você, meu Deus. Olha, você é ótima. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Acorda e age no poder de Deus. Nós não vivemos segundo nossas vantagens. Nós não vivemos segundo nossos desejos. Nós vivemos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é vitória. A vontade de Deus é vencimento. O programa Com Fé Venceremos. Oh, meu Deus, estou muito feliz em compartilhar contigo e você está conseguindo levar esse poder, esse ensinamento. Olha, mais um texto bíblico que o Senhor nos passa é o seguinte. O livro de João capítulo 14, João capítulo 14, também nos conta mais uma vitória. Mas João capítulo 14, versículo 12, João 14, 12, a palavra de Deus disse. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Amém. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço até maiores. Porque agora nós funcionamos sob a autoridade de Jesus, porque Jesus foi junto do Pai. Ele está com Ele ali. Então, com Ele, sentado a Ele, Ele já venceu o mundo para nós e Ele deu essa autoridade. Então, se essa autoridade é nos dada, é para nós agirmos, nós declaramos, nós clamamos. E você tem que fazer isso com fé, em fé, com a força da fé. A força da fé nos faz vencer. Com fé venceremos. Você foi escolhido para estar aqui nesse momento. Você foi escolhido para estar declarando e clamando a sua vitória. Amém. Quando o mal quer te roubar, quer te derrotar, quer te destruir, ele sempre procura uma coisa dele que você tem. De novo, eu repito, eu repito. Quando o mal quer te abalar, quer te destruir, quer te derrotar, quer te degolar, ele sempre se identifica com o algo dele. O que é algo dele? Murmuração? O que é algo dele? Tristeza? O que é algo dele? Doença? O que é algo dele? Desânimo? O que é algo dele? Falta de fé? O que é algo dele? Então, nesse momento, o que você tem é dele? O que você tem? Será que você é aquele tipo de pessoa que solta só palavrões? Que solta o nome da capeta? Ah, poxa, aí vai mencionando esse nome. Sempre que você falar isso, você já ouviu no livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 18, nos dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que quando você soltar qualquer palavra, se fez carne. Muitos de nós estamos se destruindo, estamos destruindo, caindo. Não é porque o mal fez algo, é porque nós permitimos. É porque nós demos essa brecha. E com essa brecha, ele entrou e ele entrou na nossa vida e dominou nossa vida. Oh, minha gente boa, meu irmão, minha irmã, nesse momento, você está pegando ensinamento. E esse ensinamento, nesse programa Com Fé Venceremos, você está pegando o ensinamento para sair daquela amadilha, aquela amadilha que o mal faz tempo que ele te pegou. Amadilha, ele ficou te amadilhando, ele quase te pegou. Mas olha, só ficou curvado, mas não quebrou. Ficou, ficou bem curvado, mas não quebrou. Você não é quebrado, você não é destruído. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Estou muito feliz que você está conseguindo entender isso. Então, não declare, não deixa sair da sua boca o que está em você do mal. Não declare, não murmura, não critica, não deixa a tristeza tomar conta. Quando você deixar, o mal, quando ele quer te pegar, ele sempre usa aquilo que é dele contra você. Está dentro de você. Então, você vai ficar assim. De novo, você não declare o que você tem, mas você declare o que você quer ou deseja. Eu vou repetir para você entender de novo, porque esse programa é bem legal. É para você conseguir entender, para você dar um passo, não é para você apenas ouvir. Então, é o seguinte, tudo que você está vivendo agora, é aquilo que está contigo. Você está triste, você está abalada, você está mole, você está confusa. E é isso, essa é a realidade. Mas não fala da realidade. Não fala, ah, eu sou mole, eu sou triste, eu sou depressivo, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu sou muito hiperativo, eu sou muito assim. Não fala assim. Fala que eu quero isso. Fala o que quer, fala o que quer, declare o que quer, fala o que quer, declare o que quer. Clamou, clamou é o segredo, clamou é o segredo. Estamos clamando, eu clamo a minha cura, eu clamo a minha vitória, eu clamo o meu vencimento, eu clamo o que Deus tem para mim. Eu clamo as minhas promessas, eu clamo em nome de Jesus. Estou clamando, estou clamando. Eu desejo sair desse problema, eu desejo sair. Esse é meu desejo, esse meu desejo, meu desejo é sair, sair dessa doença. Em nome de Jesus, eu estou saindo. Em nome de Jesus, agora mesmo. Em nome de Jesus, eu estou saindo pela intercessão da Nossa Senhora. Eu estou pisando a cabeça da serpente. Olha, faça isso comigo. Eu estou pisando a cabeça da serpente. Toda a tristeza cai por terra. Todo o mal cai por terra. Toda a destruição cai por terra. Toda a moleza cai por terra. Toda a coisa que te faz cair por sentir, cair e sentir a balada derrotada. Tira isso na sua vida. Clama as suas vitórias. Mais um texto bíblico. Mateus, bem rapidinho. Mateus 18, 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Bem rapidinho. Olha só. A palavra de Deus nos diz, sim. Em verdade, eu digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vos digo, mas isto, se dois de vós tiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus, o concederá. Meu Deus dos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Olha o segredo. Talvez você não entendeu o segredo. É o seguinte. Faz muito tempo que você aplicou isso pelos padres, os bispos, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. É sobre a confissão, é sobre o sacramento da confissão, que o padre, diante de Jesus, no nome de Jesus, vai ligando, desligando. Muito bom. Isso é perfeito, isso é correto, isso é bíblico, isso dá nossa fé, nossa doutrina. Mas, aplica isso para a sua vida pessoal. Qual é a diferença que isso faz para você? Leva isso como se Jesus tivesse falado contigo mesmo, pessoalmente. O que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo, tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Hum, não entendeu, né? Olha, está entendendo? Meu Deus, olha, ele disse, tudo o que tu, 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 você, se você ligares na terra. Então, o céu está te esperando para ligar. O céu está esperando para você clamar. O céu está esperando para você dizer algo, para ele fechar. Então, não é o céu que vai fechar primeiro, é você primeiro que vai fechar. Então, você fecha, o céu fecha. Você clama, o céu clama. Você liga, o céu liga. Você desliga, o céu desliga. Então, o céu espera por você. Imagina, o céu está em prontidão. O céu está muito, muito, muito esperando. Não espera. O céu está dizendo, quando que meu filho vai falar? Quando que minha filha vai falar? Então, é agora, quando que você vai falar, clamando a minha vitória? Eu estou saindo nessa. Isso não é para mim. Eu não quero isso. Eu declaro, em nome de Jesus, sai de mim o mal. Sai de mim tudo o que não é de mim. Ah, essa é a minha situação. Eu não gosto disso. Eu gosto dessa. Eu gosto de vitórias. Eu gosto de crescer. Eu gosto de desenvolver. Eu gosto de ir mais para frente. Eu gosto e eu quero. Eu declaro, eu clamo isso para mim. Para mim, para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, pelos meus amigos. Eu clamo, eu clamo isso para o meu dia. Meu dia será abençoado. Meu dia, meu dia, minha semana, o meu mês, todo o ano será abençoado. A minha vida será abençoada. Eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo. Eu clamo, eu clamo, eu clamo isso. Eu clamo. Eu quero que você ficasse comigo. Você que está agora conosco no programa, com fé venceremos. Oh, vamos clamando as nossas vitórias. Amém? Aleluia. Então, em nome de Jesus, conseguiremos tudo o que nós precisamos, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos em nossas vidas, em nosso coração, nosso espírito. Fala, clame, não fala o que está em você, o que você sente. Fala o que deseja, fala o que quer, fala o que você está desejando, está querendo. Em nome de Jesus, você entendeu? Aprende o valor de louvor. O louvor, o louvor é uma coisa que o mal não aguenta. O mal não aguenta o valor. Ele não aguenta. Não, ele não consegue. Então, começa louvando a Deus. Eu lembro, no livro de Atos, Atos 16, nós ouvimos como Paulo e Silas, no meio de sofrimentos, Jesus, estavam algemados das mãos e os pés, algemados. E eles declararam, eles podem algemar todas as nossas mãos, nossos pés e nos colocar nos fundos do prisão e fechar todas as portas. Nós vamos clamando a Deus. Clamaram a Deus. O louvor subiu e sacugiu, deu tremedeira. Então, quando você começar clamando, seu clamor vai chocando o mal. Ô, Satanás fica chocado, meu Deus. Ele fica chocado, você sabe, aqui é um choque elétrico. Choque, vamos chocando ele. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só. Então, o que eu estou clamando para você é bem simples. Eu concluo com essa música. É música africana. Eu tentei traduzir para a língua portuguesa. Talvez você vai gostar. Eu comecei contigo e eu estou terminando contigo com essa canção. Deus que começou contigo, ele vai completar. E fica forte. Meu Deus, que começou comigo, ele completará. Oh, meu Deus, que começou, ele completará. Cante comigo. Meu Deus, que começou, ele completará. Cante, cante. Meu Deus, que começou, ele é o alfa e ômega. Ele é o alfa e o alfa e o alfa e o alfa. O alfa e o alfa e o alfa e o alfa. Ele completará. Ele completará, Ele completará, Ele completará, Ele completará. Você gostou? Então é isso aí, tudo que Deus começa, Ele completa, Ele não é Deus pela metade. Deus começa, Ele vai terminar contigo. Deus começou essa bênção, essa alegria contigo, Ele vai completar. Você vai ver que você terá alegria plena, você terá saúde plena, tudo vai ficar mais, mais e mais na sua vida. Muito obrigado por ser ligado sempre, sempre com esse programa, com fé, venceremos. Olha, eu fico muito feliz quando eu declaro isso com fé, olha só, faz assim, venceremos, com toda fé, venceremos. Com fé, venceremos. Então vamos nos vencendo com fé. Fica ligado sempre e esperando, acompanhando na TV Evangelizar, a programa com fé, venceremos. Deus te abençoe. Amém. Fica ligado sempre e esperando, acompanhando na TV Evangelizar, a 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 TV